E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia e todo mundo está a apenas um segundo de distância da informação e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar a nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é uma atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário. Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente, se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara? Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas, é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la? Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa? Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim, um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la, está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo, isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente, conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, Eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não, 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 não. Isso vai ser, isso vai ser notícia no país? Não, 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 não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, o seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa para lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles, na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações, em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas. Existem diferentes tipos de pessoas. Tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, para nós, isso não é necessário. Nós, se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara. Mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu? Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá? Está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação? O corpo é apenas uma acumulação? Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção, são acumulações? O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades, e pronto. Especialmente para você, como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia. Porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar dois anos até que os resultados cheguem até eles. Para você, é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo, se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo, existem muitos, muitos desafios. Agora mesmo, nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesmo, as suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo, não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer? O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos. Depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente, se você estivesse aqui mil anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias, seja um desafio por si só. Se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. Na verdade, estou curiosa sobre sua percepção sobre o jejum de água ou os jejuns longos. Veja, ela foi diretamente para a comida. Ok, jejum, não comida, bom. É o oposto da comida. É o tempo longe da comida e dos benefícios. Se você acredita que há algum benefício em nos permitirmos fazer um recomeço e renegociarmos nossa relação com a comida. Veja... Aconteceu em Los Angeles. Um cirurgião cardíaco dirigia seu... Ele estava um pouco fascinado com seu Ford Mustang. Aquele era seu carro. E ele estava um pouco animado com isso e um dia o carro começou a engasgar um pouco. Então ele o levou ao mecânico local e disse, tem algum problema? Por favor, resolva. Ele disse, sim, doutor. Vem amanhã de manhã. Estará pronto. O médico, antes de ir trabalhar na manhã seguinte, foi lá, mas não estava pronto. Então ele disse, ok, venha à noite e estará pronto. Ele voltou à noite, não estava pronto. Ele disse, qual é a questão? Você disse, de manhã eu vim. Você disse, à noite eu vim. Qual é o problema? E o mecânico estava naquele tipo de humor e disse, veja, você é um cirurgião cardíaco. Você também conserta motores. Eu também conserto motores. Por que você é pago dez vezes mais do que eu? Então o médico olhou para ele e disse, tente consertar o motor enquanto ele estiver funcionando. Deixe-me ver. Então a vida humana e o corpo humano precisam ser consertados quando estão funcionando, senão não tem sentido. Certo? Você pode fazer uma autópsia. Qual é o sentido disso? Precisamos consertar este corpo quando ele está funcionando? Se você quer consertar este corpo quando ele está funcionando, você deve entender. Por que estamos falando de algo relacionado ao processo digestivo? Estas são as etapas disso. Ingestão, colocar algo para dentro. Digestão, assimilação, excreção. Estas são as quatro dimensões da alimentação e de todo o processo. Ingestão, digestão, assimilação, excreção. A ingestão está acontecendo no mundo de hoje praticamente a qualquer hora, onde quer que estejam, sentadas em pé, a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas apenas comem porque têm muita comida. Nunca foi assim na história da humanidade. Mas infelizmente, felizmente têm muita comida. Infelizmente, as pessoas não sabem quando comer e quando não comer. Assim como existem ciclos no tempo, veja, conhecemos o tempo apenas por ciclos. Se o planeta gira uma vez assim, um giro, dizemos que é um dia. Caso contrário, você não saberia. Se a Lua der uma volta, dizemos um mês. Se dermos uma volta ao redor do Sol, dizemos um ano. Assim, a nossa ideia de tempo é essencialmente ciclos. Nosso nascimento e nossa morte também são uma questão de ciclos. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua é que nascemos. Caso contrário, não teríamos nascido. Portanto, toda a nossa existência física é cíclica. Todo o processo espiritual, poderemos abordar isso se você desejar, é essencialmente significativo porque não é cíclico. Porque cíclico significa que você está indo em círculos. Se eu disser que você está indo em círculos, o que isso implica? Que você está se repetindo. Você não está chegando a lugar algum. Normalmente, se eu deixar você em um deserto, onde aqui tem algumas montanhas, se não houvesse nada, seria apenas areia. Então, as pessoas acabam andando em círculos. Isso significa que você não está chegando a lugar algum. Isso significa que você está perdido. Portanto, no momento em que você estiver completamente identificado com o seu corpo e com sua estrutura psicológica, você começará a seguir em círculos. Então, na Índia, é. Na cultura iógica, é muito, muito claro. Isso é chamado de samsara, que significa vida cíclica. Então, a vida cíclica, tão boa quanto um carrossel pode ser, sabe, se você se organizar bem, é um bom carrossel, mas você não está indo a lugar algum. As crianças podem desfrutar de um carrossel. Se todos os adultos estão sentados no carrossel e dando voltas e mais voltas pensando que estão viajando, ah, é muito trágico, não é? Então, é isso que acontece. Portanto, o corpo é um ciclo. Esses ciclos estão muito conectados aos ciclos planetários, com o ciclo da Lua, com o ciclo do Sol, tudo. Os ciclos lunares, os ciclos solares e os ciclos da Terra são muito importantes para o corpo. Se alguém tiver a consciência necessária, poderá observar em qual dia seu corpo não precisa de comida? Todas as outras criaturas sabem disso. Infelizmente, os seres humanos esqueceram porque o processo de pensamento deles ou sua mente tola se sobrepôs a todos os outros sentidos que eles possuem em seu sistema. Se você observar seu sistema, verá que em um determinado dia você não sente vontade de comer. Nesse dia você não deveria comer. Mas não, você está na casa do seu amigo, tem uma festa, você se empanturra, mesmo que seu corpo diga não, você se empanturra. Veja, todos os animais, mesmo se você tiver um cachorro em casa, em um certo dia ele se recusa a comer, tanto cães quanto gatos, você já percebeu isso? Ele vai e come umas folhas de grama, se houver e vomita e se purifica, porque ele tem consciência de que a ingestão acontece continuamente. Mas a digestão e a excreção não são tão eficientes quanto a ingestão. A ingestão está acontecendo compulsivamente. Mas, porque você falou sobre médicos americanos, tudo isso está acontecendo aqui também. Todos os médicos americanos dizem que você deve dormir no mínimo de 7 a 8 horas. Isso significa que um terço da sua vida você deve dormir. Outras duas, três, quatro horas, você vai no banho, banheiro, comendo, isso, isso e isso. Então, literalmente, 50% da sua vida é somente manutenção. Suponha que você tem um veículo, você tem uma moto ou um carro, se for para o serviço um dia por mês, tudo bem mantê-lo. Se for para o serviço 15 dias por mês, isso é um incômodo, não é? A maioria das pessoas transformaram seus sistemas em um incômodo, porque seu próprio corpo é um grande impedimento em suas vidas. Qualquer coisa que eles querem fazer, seus corpos não permitirão que o façam. Então, nisso, existem muitos aspectos. Um aspecto importante é que as pessoas estão comendo muito mais do que deveriam comer. Simplesmente porque, nisso foi dito, você deve comer mais, caso contrário, você ficará fraco. Não, existe uma maneira de você manter seu corpo. Um combustível, hoje, todo mundo está tentando trabalhar por um carro ou uma moto com baixo consumo de combustível. O que isso significa? Se a máquina funcionar facilmente, ela consumirá menos combustível, não é? Então, se você sentar aqui e se estiver muito à vontade, agora você consumirá menos combustível. Se você, dessa forma, o tempo todo, então ele vai consumir mais combustível, ele vai querer que você coma. A compulsividade virá com isso. Então, esse novo nome, alimentação intermitente, você tem que ver. Nos Estados Unidos, as pessoas veem os nossos programas, os programas duram 10 horas, 12 horas. Então, mas eles virão com algum biscoito ou alguma outra coisa. Eles dizem, eu tenho intolerância a açúcar, eu tenho que, eu tenho que comer. E eu digo a eles, você apenas esteja aqui, você não vai morrer, eu assegurarei. Porque eu não quero ninguém morto em minhas mãos, ok? Eu assegurarei. No primeiro dia, não, 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 eu tenho que comer. Pelo terceiro dia, eles desistem de tudo isso. 12 horas sem comida, eles sentados ali, ficaram perfeitamente bem. Veja, saúde não é algo que você pode conseguir a partir de fora. Saúde é algo que você deve conseguir a partir de dentro. Vindo de fora, quando algo der errado, você pode procurar ajuda. Mas sempre algo está errado com você. Isso significa o quê? Você é uma máquina defeituosa. Sim. O tempo todo algo está errado com você, por quê? Não é assim que isso foi projetado. Isso foi projetado para a saúde. Cada célula do seu corpo é projetada para criar saúde. Elas estão trabalhando duro para criar saúde, exceto você. Então, no mínimo, um intervalo de oito horas é o que é recomendado no yoga. Entre uma refeição e a próxima refeição, deve haver um espaço de oito horas. Se você fizer isso, você verá metade dos seus problemas, quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% desaparecerá dentro de seis semanas. Se você fizer algumas outras coisas que agora podem parecer um pouco extremas para você, se você tiver uma pequena prática de yoga, algo meditativo dentro de você, você vai ver 90% dos seus problemas vão embora. 10% se ainda persistir, podemos tratá-los. Agora, está se tornando assim. Os sistemas de saúde, especialmente onde há pesadas apólices de seguros, as pessoas estão comendo e bebendo todo tipo de lixo, vão ao médico e dizem, me conserte. Não é assim que funciona. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63, eles se foram completamente. Não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo, hoje, em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Essa é a 84ª vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda a existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir. Só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente. Mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som. Não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E, em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro, ouve uma palavra, e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos? Não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Canará, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo... Você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma... bobagem, não é? Sim. Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. porque, qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência, pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de criador não podem ser separados. se você separá-los, a criação deixará de existir. Mas as outras partes precisam funcionar. As outras dimensões do processo digestivo precisam funcionar. Quando falamos de digestão, a digestão acontece em todo o canal alimentar, não apenas no estômago. E a assimilação também acontece em todo o canal alimentar. Agora, a excreção não acontece apenas pelo canal alimentar. A excreção precisa acontecer também no nível celular. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Se você não se purificar, isso vai se acumular com o passar do tempo. Chamamos isso de karma, porque quando se acumula, isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. As pessoas podem não perceber isso, mas vão pensar, é assim que eu sou, esta é a minha natureza. Essa não é a sua natureza, foi assim que você se bagunçou, certo? Então, nesse processo de purificação, uma coisa importante é dar uma pausa na ingestão. Como outros sistemas são, em grande parte, involuntários, você pode estimulá-los, mas eles são involuntários, estão funcionando. A ingestão é um processo voluntário, embora, infelizmente, para a maioria das pessoas tenha se tornado compulsiva, deveria ser um processo voluntário, ou seja, eu como quando quero comer. Quando eu decidi que quero comer, eu vou comer? Minha mão não decide quando comer? Se tem alguma coisa, outra coisa? Sabe, as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu me identifico. Acho que se deixarmos um monte de bons chocolates à sua volta, sua mão vai comer, não você. Portanto, a ingestão deveria ser um processo consciente. Para trazer essa consciência, existem muitos métodos. Um deles é o jejum. Simplesmente privar-se de comida e água pode causar danos ao sistema. Você deve apoiá-lo com as práticas necessárias. Se você tiver as práticas necessárias, a necessidade de comida vai diminuir. Veja, nossas energias não vêm somente da comida que comemos, da luz do sol, do ar, da água. Na verdade, se você, nas ciências iógicas, dizemos que, se você realmente mantiver seu sistema bem, 60, 70% da sua energia deve vir desses três fatores. Luz do sol, ar, água. Os outros 40% devem vir dos alimentos que você ingere. Então, naturalmente, a comida, a quantidade, o volume de comida que você ingere será comprimido. Eu tenho que contar sobre mim para você. Quando eu era jovem, eu comia muito. Nunca fiquei grande porque minha atividade era imensa. Mas hoje em dia, o que eu como é, na verdade, um décimo ou menos de um décimo do que eu comia naquela época. Dos 19 anos até agora, ainda tenho o mesmo peso? O mesmo peso que eu tinha aos 19 anos? A única diferença é que, naquela época, todo o peso estava nos meus ombros. Agora, por causa dessa gravidade trabalhando continuamente em mim, meio que puxou um pouquinho para baixo? Mas eu me mantive para cima. Portanto, o jejum como um processo deve ser feito com o entendimento necessário. Se as pessoas não têm essa consciência, na Índia, fixamos que no décimo primeiro dia do ciclo lunar, você deve jejuar. Se você não consegue jejuar, você come algo muito leve. Isso é chamado de palahar. Isso significa que você faz uma dieta de frutas, porque a fruta é uma substância que é mais de 90% de água. E você deve comer água, não beber água. Esta é a ciência iógica. Na medida do possível, você come água. Esteja sempre consciente sobre a comida que está ingerindo, qual é o teor de água. Como uma refeição do sul da Índia, se você comê-la. Estou falando de uma refeição cozida. Se você comê-la, tem facilmente 60% a 70% de água. Na verdade, mais. Em algumas das comidas, é muito mais. Mas agora, a comida que você está comendo aqui, você está comendo pão, que foi assado provavelmente há um mês. Para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. Entre uma refeição e outra, deveria haver um espaço de oito horas. Quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% sumirá em seis semanas. Namaskaram, Sadguru. Jejuar nos dias auspiciosos tem existido na Índia desde tempos imemoriais. Mas muitos indianos acreditam que é não científico e ilógico. Até que o trabalho de autofagia induzida durante o jejum foi premiado com o Prêmio Nobel. Até eu comecei a fazer jejum intermitente esse ano. Então, por que essas práticas antigas e benéficas estão sendo rotuladas como ortodoxas, em seguida, imediatamente implementadas, uma vez que haja uma aprovação ocidental? Isso é porque você não tem a cor certa de pele. Eu tenho falado sobre isso há 40 anos, certo? E eu já vi centenas e milhares de pessoas que se tornam saudáveis e bem simplesmente porque elas não estão abastecendo o tempo todo quando o tanque está derramando. No centro de yoga, todo mundo come às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Nossas vidas são muito ativas fisicamente. Não há automóveis dentro do ashram. É um lugar grande. Todo mundo caminha ou anda de bicicleta. Mesmo que você tenha que ir ao refeitório a um quilômetro, se você quiser ir ao seu local de trabalho a meio quilômetro, um quilômetro. O tempo todo, as pessoas são fisicamente ativas. Então, todo mundo está com muita fome. Quando são 3 e meia, 4 horas, eles estão extremamente famintos. Mas aprendemos a viver com isso, porque fome, estômago vazio e fome são duas coisas diferentes. Fome significa que seus níveis de energia começam a cair. Mas estômago vazio é uma coisa boa. Nas ciências do yoga, e hoje a ciência moderna também está se alinhando, a isso. Mas, o que sabemos por nossa experiência, você gastará um bilhão de dólares para chegar lá. Porque pesquisa é sempre quantos milhões de dólares. É assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam da melhor maneira somente quando o seu estômago está vazio. Sempre nos certificamos. Comemos de maneira que, seja qual for a quantidade que comemos, nosso estômago deve estar sempre vazio, dentro de duas a duas horas e meia no máximo. Então, vamos para a cama sempre com fome. As pessoas pensam que não conseguem dormir. Elas conseguem dormir. Em média, por 25 anos, em uma média, eu dormi apenas duas horas e meia, três horas. Hoje em dia, estou ficando um pouco preguiçoso e estou dormindo algo entre três horas e meia e quatro horas e meia. Apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando digo volume de viagem, se eu disser a quantidade de viagens que eu tenho nos próximos dias, você cairá de sua cadeira. Sim? Devo te contar? Não, não é necessário. Porque nos próximos dez dias, eu estarei em cinco países diferentes, fazendo não sei quantos eventos, todos os tipos de eventos. Então, você é capaz de manter isso simplesmente porque você não come em excesso. É muito, muito importante. Todo mundo come duas refeições. Eu geralmente faço apenas uma refeição, 4h35 da tarde, porque eu não gosto de me sentar na frente do prato e me preocupar com o quanto comer. Eu gosto de comer bem. Então, às 4h35 da tarde, se eu comer uma refeição, só no dia seguinte. Isso é suficiente? Eu estou parecendo bem? Olá? Eu não estou parecendo o seu paciente, não é? Eu não irei até você. Por quê? Qualquer correção e purificação que precisa acontecer no corpo, seu estômago precisa estar vazio. É muito, muito importante. Do contrário, a purificação no nível celular não acontecerá. Você acumula as coisas, depois tem todos os tipos de problemas. A primeira coisa é a inércia no corpo. Inércia significa... Existem muitos níveis de inércia. Se você não perceber tudo isso, a quantidade de sono que você tem é inércia. todos vocês vieram aqui para viver ou... Olá? Para viver, certo? Não aqui, aqui. Estou dizendo nesta vida. Você quer viver ou... A intenção da vida é viver, não é? A menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação. Esse processo de criação não pode continuar nem por um momento. Porque a criação não é algo pronto. Ela é algo em andamento? Sim. Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. Você é um processo contínuo. Sem o envolvimento da fonte da criação, como a criação seria um processo em andamento? Ela está constantemente envolvida. Não pode ser separada. Então, é por isso que eles disseram, primeiro houve uma palavra. Isso significa que desde a existência total não manifestada, quando ela começou a se manifestar, a primeira coisa que aconteceu foi um som. Até os cientistas concordam que foi uma grande explosão. uma explosão significa um som, certo? Na Índia, isso é lindamente expresso. O primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra. Rudra significa literalmente alguém que ruge, um rugidor. Então, o porquê de os chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação, porque foi um rugido. Os cientistas chamam de explosão. Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão, da teoria do Big Bang, e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular no momento que escreveu livros muito populares, recentemente, ele escreveu um livro, eu não li, eu o conheci, ele escreveu um livro chamado Endless Universe, sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora, os físicos estão falando sobre o Universo Sem Fim. O sistema do Yoga sempre falou sobre um Universo em constante expansão. Pela primeira vez, físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim. é um Universo Sem Fim. Essa é uma teoria popular atualmente em discussão na comunidade científica de que o Universo pode ser infinito. Então, quando eu estava conversando com ele, eu perguntei, é possível que não tenha sido uma explosão, mas foi um rugido? Um rugido contínuo? Ele pensou sobre isso, analisou várias coisas e depois disse, é possível. Talvez não tenha sido apenas uma explosão, foi um rugido. Isso não aconteceu em um instante. Ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer. a primeira forma. Portanto, a primeira forma, o primeiro deus era conhecido como o rugidor. Rudra significa o rugidor. Então, eu perguntei, quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido? Ele disse, não podemos dizer. Não podemos dizer porque não temos como saber quantas vezes. mas, obviamente, ele rugiu mais de uma vez. Então, eu disse, algum dia, se sua pesquisa o levar até lá, mantém isso como uma referência, ele rugiu 84 vezes. Ele perguntou, como você sabe? Com que base você está dizendo? Eu disse, ao olhar em meu sistema, eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais, muito mais vezes. Ela rugirá no máximo 112 vezes. Quando ela rugir pela última vez, então, não haverá começo nem fim, será uma criação perpétua. Isso está muito longe. Mas eu disse a ele, mantém-se 84 como uma espécie de referência e você tem máquinas e a matemática. Eu não aprendi quanto é um mais um. Você aprendeu todas essas coisas. Você trabalhe nisso algum dia. Algum dia, se você chegar a um número, chegará a esse número, que será 84. Como isso é possível? Ele perguntou. Eu disse, veja, se você cortar uma árvore hoje, as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito nos últimos mil anos, quando ocorreu uma seca, quando houve chuva excessiva, quando ocorreu um incêndio, tudo certo? Se você dissecar esse sistema com sua consciência, a própria história dessa criação está escrita nele. 84 vezes a criação rugiu. Estamos nesse 84º rugido. O que aconteceu como resultado desse 84º rugido é onde estamos. das 84 criações que aconteceram, 83 aconteceram, esta aqui está acontecendo. A partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento. Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações e elas começaram a se dissolver e dissolver e dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência, olhar para essa criação porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva sua experiência de vida para tudo o que faz, o processo de criação também carrega a experiência de cada criação para a próxima e a próxima, embora sejam completamente diferentes, embora possam ser completamente diferentes. Veja, você foi para a escola e jogou futebol e isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá assim. Você fará assim? por causa do seu jogo de futebol, de repente, algo que você esqueceu completamente em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kalaripayatu ou outra coisa. Portanto, a experiência, você pode ter jogado futebol por apenas um mês, talvez três meses, mas essa experiência em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação, porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, ou 83 aconteceram, a 84 está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente. Elas existem apenas em termos de impressão experiencial nas seguintes, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito, muito tênues, outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes, algumas são quase reais, como esta. Elas são quase como esta, mas estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo, isso é tudo que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é, quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se digamos que em um ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco. quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e o que está morrendo, o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então, é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. Mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo. Então, por isso, ela está vibrantemente ativa. Essa nova criação diminuiu e parou. Então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu, apenas a dissolução começou a acontecer e depois de algum tempo, só restaram impressões de memória. Nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente. Você não pode vê-las em nenhum lugar, não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema, porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. Essa é a verdadeira. Todas as demais, em ordem de retrocesso, estão ativas. Nesta, existem duas. Na atual, existem duas. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. Ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro. Quando você permite que seu passado se torne futuro, olhamos para você e dizemos, é o karma dela. Quando dizemos, é o karma dela, isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro, que não existem novas possibilidades nela. Esse é o significado. Quando olhamos para alguém e dizemos, karma, estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro, que não há futuro para eles, realmente, que ele se repetirá. Então, quando você diz, estou trabalhando em um caminho espiritual, o que você está tentando dizer em um nível? A afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto futuro. Você não quer que sua vida seja cíclica. Você quer que sua vida avance. Você não quer fazer parte do ciclo. O último mantra que você estava entoando agora é punarapi jananam, punarapi maranam. Significa que esse ciclo, eu quero quebrá-lo de alguma forma. Porque quando você entra em um ciclo, depois de entrar em um momento circular, você não vai a lugar nenhum. Se você diz que alguém está andando em círculos, o que a expressão significa para você? Significa, simplesmente, que ele não está chegando a lugar algum, não é? Então, quando dizemos, é o karma dele, é isso que estamos dizendo, que ele não vai chegar a lugar nenhum, porque... No círculo, ele acha que esta é uma nova jornada, é uma nova jornada, porque ele tem uma memória muito curta. todo mundo está em um estado de demência. O que é antes do ventre de sua mãe, ou o que é no ventre de sua mãe, ele também não se lembra. Eles estão em estado de demência, então o círculo parece novo. Toda vez que passam por ele, parece novo. Eles são como animais em um circuito. Você sabe, no círculo, eles colocam animais em um circuito. Isso é exatamente assim. Na Índia, particularmente na cultura yógica, provavelmente está lá em algum lugar no... Talvez esteja nos próprios Yoga Sutras, esse exemplo. Eles são comparados aos bois do moinho de óleo. O que eles fazem com os bois no moinho de óleo é... que eles os cegam. Isso significa que eles os vendam. Eles amarram algo sobre seus olhos, ou amarram tudo assim, e simplesmente deixam isso. E está em um moinho de óleo. No que diz respeito ao boi, ele pensa que está indo a algum lugar. É como se você estivesse em uma esteira. Parece que você está indo a algum lugar, mas você não está indo a lugar nenhum. Isso é karma. Portanto, essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis. Um já aconteceu, o outro está acontecendo. Então, oitenta e três delas aconteceram. Se você quiser falar em números, a oitagésima terceira aconteceu, mas ainda está acontecendo. de uma maneira residual, isso ainda acontece. Seu nascimento aconteceu. Ele aconteceu? Seu nascimento aconteceu, mas ainda está acontecendo, não é? Sua morte também aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você entende o que estou dizendo? Sua morte é uma conclusão antecipada, não é? Ela já aconteceu. No momento em que você nasceu, sua morte aconteceu. O primeiro passo em direção à sua morte aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você está esperando pela conclusão. Ou, você está desejando que ela seja retardada. Mas está acontecendo, não é? E já aconteceu. Portanto, existe uma outra dimensão dentro de você para a qual o nascimento não aconteceu e que nem a morte acontecerá. Somente se você tocar essa dimensão, você terá algo chamado de futuro. Caso contrário, terá apenas karma. Karma significa que você está repetindo seu passado como futuro. Você pode estar mudando a cor, pode estar mudando o estilo de como faz, mas ainda assim as mesmas coisas. Nada de diferente. As mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo, você ainda está fazendo as mesmas coisas. O estilo e a capacidade podem ter mudado, mas são as mesmas coisas, não é? Isso é como uma âncora. Isso é uma âncora. Você lança uma âncora e está tentando mover seu barco. No máximo, ele só pode ir em círculos, não é? Então, estamos tentando puxar a âncora ou cortar a corda que nos prende a âncora para que da próxima vez que ligarmos, ele se vá. Então, todo o sádhana espiritual é baseado nisso, que você deseja se libertar. Livre não significa que você precisa esquecer, mas precisa se libertar da memória que o governa. E a memória não está apenas na sua mente. Cada célula do seu corpo carrega memória. Isso é muito claro para nós, através da ciência genética e outras coisas. Você está carregando a memória de seus antepassados e ainda está se comportando como eles. Você ainda tem um nariz parecido com o deles. Veja isso. A menos que você tenha feito uma cirurgia de nariz recentemente. Sim. Existem muitos, muitos símbolos ou existem muitos aspectos no corpo que claramente dizem que a memória dessas 84 criações ainda está presente em seu corpo, está presente em todos os átomos da existência. Então, o que você está tentando limpar é você deseja limpar isso da memória porque essa memória o prende. Essa memória dá a você uma sensação de pertencimento ao mesmo tempo em que ela o prende. Ela não deixa você ir. então, quando você pratica sadhana está tentando cortar tudo porque sem cortar isso sem cortar sua âncora você não vai seguir em frente. Então, por que essa memória está me impedindo? É essa memória que deu integridade e estabilidade ao seu corpo e à estrutura de quem você é agora mesmo. Sem isso, sem essa memória esse corpo não poderia ser criado. Sem a memória de um animal unicelular dentro de você sem toda essa informação sendo transportada pelo processo evolutivo e você sentado aqui sem essa memória esse corpo não pode ser estruturado e mantido unido. Então, a memória não é sua inimiga é apenas que você não sabe como mantê-la. Você está dentro dela. Esse é o problema. Você está dentro dela. Agora, você quer sair disso? Você quer fazer uso da memória mas você quer mas você não quer ser usado pela sua memória. Isso é sadhana espiritual. Você quer ter um futuro que seja diferente do seu passado. Essa é uma escolha muito inteligente que uma pessoa tem que fazer. Você quer ter tudo ou você quer se tornar tudo? Se você tentar ter tudo você morrerá como uma velha ou um velho frustrado. Não há dúvida sobre isso. Se você tem alguma dúvida tente mais uma vida. Se você tiver dúvidas experimente. Afinal qual é o problema? Existem muitas vidas? Você acredita em muitas vidas? Então, qual é o problema? Você pode tentar e desperdiçar mais uma. tente ter tudo e você verá que você apenas morrerá como uma pessoa frustrada no final de sua vida. Portanto, essa foi uma escolha inteligente que Irade fez em vez de ter tudo tornar-se tudo. Esta é uma possibilidade. Este é um estado abençoado. Isto é algo que todo ser humano é capaz de fazer. Na verdade, seu anseio é de se tornar tudo. Sua mente interpretou isso equivocadamente como uma tentativa de ter tudo. Uma vez que você se torna escravo do processo de pensamento lógico, este anseio de se tornar tudo passa a ser mal interpretado como o desejo de ter tudo, de possuir tudo, se as pessoas não se deixam absorver pela bem-aventurança desta existência, mas ao contrário, escolhem estar no turbilhão das suas próprias existências psicológicas, se essa é a escolha que fazem e ainda têm a ousadia de acreditar que são inteligentes. de que adianta fazer um investimento que não compensa? Você faz um investimento que não rende nada e você continua alegando que é um grande investimento. Qual é a utilidade? Se você cair assim, a vida se torna de um jeito, se você cair assim, ela se torna de outro jeito. É exatamente como uma moeda, se você jogá-la, inicialmente ela cambaleia para todo lado. Enquanto ela gira, você vê em relances um lado e o outro. Isso é o que acontece quando você é jovem, porque você ainda vai cair, seja para um lado ou para o outro. Portanto, você ainda está cambaleando um instante de felicidade, um instante de êxtase, um instante de sofrimento, um instante de tudo. Mas agora, se você não se tornar consciente e cair do lado certo, então você poderá facilmente cair para o lado do sofrimento ou você poderá cambalear para sempre e permanecer um adolescente para o resto de sua vida. permanecer na adolescência não significa que você foi abençoado com a mocidade para o resto de sua vida. Significa apenas que você permanecerá semidesenvolvido para sempre para se tornar uma fonte constante de bem-aventurança para ele mesmo e para tudo à sua volta. Se ele não escolher se tornar assim, ou ele cairá em depressão ou ele continuará sendo uma vida imatura para sempre. E quando a morte vier, ainda cambaleando, confuso, que antes de a vida começar, ela acabou. Se você já presenciou pessoas morrendo, eu diria que 90% das pessoas não morrem irradiantes nem mesmo infelizes. Elas simplesmente morrem perplexas. Seus rostos têm uma expressão de perplexidade porque quando chega o último momento, de repente, elas percebem que nunca viveram. Elas cambalearam o tempo todo. Aqueles que mergulharam em profunda depressão durante a vida toda, eles morrerão infelizes. É um tipo de estado já consolidado. Aqueles que são radiantes, não há nada a dizer sobre eles, mas os demais ficam simplesmente perplexos porque eles passam a vida inteira dentro de sua cabeça. e quando chega o momento da morte, não é mais um processo psicológico, é para valer, acredite. Para alguém que está vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, para ele, não existe fracasso. Para alguém que está olhando para os simples eventos da vida em si como objetivo da vida, para ele, existe fracasso e sucesso. Se você está apenas vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, se tiver um acordo bom, use isso para o seu bem-estar. Se você tiver um acordo ruim, use isso para o seu bem-estar. a economia estava indo muito bem quando qualquer tolo poderia ser bem-sucedido, sabe? Não precisava de muito. Quando a economia está indo bem, todos pegam carona, não é? Agora houve um colapso. Agora é preciso algo a mais para ser bem-sucedido. portanto, quando a economia estava em alta, você poderia ter demonstrado uma certa despreocupação com o dinheiro que estava entrando. Agora a economia está em baixa, as torneiras estão todas fechadas, é hora de vir meditar, caminhar nas montanhas. Tem-se muito tempo tem-se muito tempo em suas mãos, não é? Quando havia dinheiro, ele levou embora seu tempo e sua vida. Agora as torneiras estão fechadas, tem-se bastante tempo, essa é a hora. Então, não importa que diabos aconteça, não importa o que diabos aconteça com a sua vida, se você está vendo essa vida apenas como um trampolim para uma possibilidade maior, então, qualquer que seja a situação, ela é bela e muito útil. Não é apenas a morte que é real, a vida também é real. Mas é preciso ter a certeza da morte. A morte é absoluta. A vida parece ser relativa, mas ela não é. a vida e a experiência de vida para a maioria das pessoas parecem ser relativas, mas a morte é absoluta. A certeza da morte é necessária para acordar as pessoas. Só um pouco tarde demais. É bom, mas só um pouco tarde demais. você poderia fazer isso hoje, sabe, apenas se por acaso você morrer amanhã. Verdade? Se por acaso você morrer amanhã, é melhor que você acorde hoje, não é? Suponha que você sobreviveu hoje. Pelo menos faça isso amanhã, por favor. porque a essência da sua existência é a escolha. Se você não exercer essa escolha, então você nunca se estabelecerá como um ser humano. Você continuará sendo apenas mais uma criatura que ainda não foi concebida, que ainda está para ser formada. a habilidade humana de criar a gradabilidade dentro de si ou de sabor dentro de si é bastante ilimitada. Se fosse uma escolha consciente, eu acredito que ninguém escolheria o de sabor. Infelizmente, um número muito grande de seres humanos durante a maior parte de suas vidas eles vivem nos de sabores. não é porque há algo de errado com o mundo. É só que o que você chama de humano é uma certa dimensão da liberdade. quando nós falamos que o único objetivo na vida é mukti ou a libertação suprema essa não é uma ideia inventada essa não é uma ideia inventada por alguém que se sentia muito aprisionado essa não é uma ideia de um ser emaranhado bem. Isso não surgiu de estados profundos de emaranhamento isso se deu simplesmente olhando para a natureza daquilo que é fundamental na forma como um ser humano é construído. Neste momento seja qual for a natureza de quem você é agora por estar essencialmente acontecendo por escolha e a escolha é o resultado de uma certa liberdade profundamente enraizada que poderia ter sido facilmente restringida. Nenhuma outra criatura neste planeta pode escolher ser alegre ou infeliz seja lá o que for que sejam submetidas seja qual for o tipo de tratamento a que sejam submetidas aquilo é o que elas se tornarão. Esta é a única criatura que é capaz disso que pode escolher entre estar radiante ou criar diversos estados de agonia dentro de si. Portanto, o próprio fundamento da natureza humana vem dessa liberdade. É exercendo essa liberdade que você pode permitir que a sua humanidade transborde. Quando nós dizemos ser humanitário ou ser humano infelizmente a maioria das pessoas se refere a atos de bondade. Não. Ser humano significa essencialmente que você pode escolher qual é a sua experiência neste momento em sua vida. E se a escolha fosse consciente obviamente ela seria uma escolha de bem-aventurança. Nós temos que redefinir esse contexto social de entender a humanidade como bondade. Por existirem muitos seres humanos que se sentem terrivelmente perdidos eles inventaram isso de que a bondade é a maior coisa que você pode fazer. Não. Bem-aventurança é a maior coisa que você pode fazer. porque o alicerce essencial deste ser tem sido a liberdade e o objetivo final é a liberdade. Nós falamos apenas em libertação suprema não, não, não é nada disso. Devido às lutas e desafios pelos quais as mulheres passaram uma certa quantidade de liberdade física foi conquistada. Você está jogando isso fora com a pornografia. Isso significa que você é de qualquer maneira um objeto. Certo? Se você quer se tornar um ser você deve protestar contra isso. Não nas ruas. Onde quer que você veja isso você deve parar imediatamente. Você deve entender que isso não se trata da alegria de alguém do prazer de alguém do prazer de alguém. Trata-se de objetificar uma mulher transformar você em coisa. Se as mulheres não levarem isso a sério isso não está tão presente na cabeça dos homens ainda. A menos que eles evoluam a menos que eles evoluam sim e especialmente eu conheci centenas deles que desde cedo se envolveram nessas coisas e como se tornaram distorcidos e como sofrem dentro deles mesmos. Amanhã para ter relações significativas com as pessoas ao seu redor. Eles se tornaram tão doentes eu nem quero dizer essas coisas na frente de vocês. O tipo de coisas que eles me contaram o que eles passam porque se viciaram nisso quando ainda eram muito jovens. então como me livro disso você deve entender isso como eu disse a natureza liberou você de certas amarras pensando que você era uma vida consciente que faria tudo conscientemente isso não significa que você deveria estar fazendo apenas isso o tempo todo atividade reprodutiva então não é sobre prazer não é sobre alegria não é sobre amor é apenas uma compulsividade se você não entende compulsividade é escravidão então o que fazer com você? Olá? Você não entende que compulsividade é escravidão? A consciência é a única libertação que temos. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar foi assim com milhões de pessoas A você que ficou até aqui como forma de gratidão lhe oferecemos um ebook de Sadguru para acessar basta clicar no link que está na descrição desse vídeo se inscreva no canal para mais